Música Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar de hoje. Eu sou o Pia e fico com vocês o Radar até as 7 horas da noite. Esse programa é transmitido para todo o estado do Rio Grande do Sul no sinal digital 7.1. E hoje, tu confere um Radar especial Black Music com a banda Mother Funk, que toca clássicos do Soul e do Funk 70. A Mother Funk é praticamente uma big band com 10 músicos. E para completar esse baile funk, a banda ainda é acompanhada pelos dançarinos do grupo Jeroquiz. Com vocês agora no palco do Radar, Mother Funk. Música 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 I was a boogie singer Laying in a rock and roll band I never had no problem Buried on one nightstand And everything around me Yeah Got you stuck to feeling so loud And I decided quickly To just go down and check out the show And we were dancing and singing And moving to the grooving And just when it hit me Somebody turn around and shout And play the fucking music, boy, boy Play the fucking music, boy, yeah Play the fucking music, my boy Lay down the boogie Play the fucking music, boy, yeah I tried to understand this I thought they were out of the night How could I be so foolish Not to see the one behind Still I kept on fighting Losing every step of the way I never lose that feeling How I learned my lesson today And we were dancing and singing And moving to the grooving And just swan and hit me Somebody turn around and shout And play the fucking music, my boy 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 Play the fucking music till you die Life to die At first it wasn't easy Changing rock and roll at night Like my beats were getting shaky Not to see the one behind But now it's so much better It's so much better Fucking out every way I never lose that feeling How I learned my lesson today And we were dancing and singing And moving to the grooving And just when it hit me Somebody turned around and shouted Play the fucking music, my boy 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 Vamos nessa, grooveira de primeira no radar de hoje Mother Funk, muito bom receber vocês aqui no estúdio A festa já começou aqui mesmo Aqui já está tudo acontecendo Que legal, a Mother Funk é formada por músicos que já tocam outros estilos, né Camila? Mas a banda é bem recente, né? Surgiu nesse primeiro semestre A banda tem menos de seis meses, cinco meses Acho que a gente começou ali por julho, agosto De 2014 Isso, agora desse ano A gente fez até agora três apresentações, a gente fez um ensaio aberto Fez uma apresentação no Sgt. Peppers e uma no Bat Macumba Que faz agora umas três semanas Então a gente ainda está engatinhando Não deixou ninguém parar nessas apresentações Não, sabe? Isso que é a melhor parte E o repertório, Eliane, para separar esse repertório Porque a Black Music tem bastante clássico Tiveram que cortar algumas coisas aí que dá pena na hora de cortar do set list A Black Music, ela é rica Só o Music é rico Então a gente faz de uma maneira muito democrática A gente, na verdade, a gente sente a música Para a gente fazer o nosso repertório Toca, dá aquela vibe assim É essa Aí a gente vai escutando, a gente vai curtindo Não, é essa mesmo É democrático E por falar isso em tocar Vocês acham que esse é um estilo Que a pessoa tem que ter uma técnica E também um sentimento Para tocar esse estilo de música Mais talvez que outros estilos Não que outros não tenham Mas talvez esse seja um estilo que mais una isso A técnica junto com o feeling A técnica e o groove, tem que ter um certo groove Porque é uma coisa mais difícil Tem que ter uma certa influência Mas eu acredito que Não sei se tanto a técnica quanto gostar do estilo Porque aqui na banda Todo mundo tem influências diferentes Tem rock and roll, tem pop Tem música brasileira E todo mundo trouxe isso para dentro do som Então a gente tenta fazer cover Mas a gente tenta fazer um cover que tenha a nossa cara Então fica muito, obviamente, similar ao original Até porque a gente tem muitos recursos A gente tem 10 pessoas aqui para se apresentar Mas a tentativa é fazer com que Todas essas influências que a gente tem Venham para esse som que a gente faz Então o pessoal usa das técnicas que tem Mas eu não acho que tenha uma técnica específica Para esse tipo de som Acho que tem que ter uma paixão E todo mundo tem Então tá tranquilo Porque são estilos que fora a música Representam também a ascensão do negro Os direitos sociais Tanto a som-música quanto o funk E isso acabou influenciando no Brasil Vocês também tem repertório de black Brasil Funk, soul Tem coisas brasileiras no repertório De vocês Tem, a nossa ideia era mais funk E a nossa grande influência era norte-americana Mas obviamente a gente tentou buscar O que estava acontecendo aqui na época Nos anos 70 Para também trazer um pouco mais da identidade Do que a gente é Nós somos brasileiros e tal Enfim Então a gente tem Tim Maia A gente trouxe Dom Salvador Que faz parte também do nosso repertório Tem Sandra de Sá Que é esse pessoal que fazia funk aqui no Brasil Com a nossa cara Legal Vamos curtir mais um som de vocês agora Vamos embora Durante o programa de hoje A Mother Funk fica fazendo som aqui No repertório só black music Funk 70 O que a gente curte agora Camila Agora a gente vai curtir uma do Steve Wonder Super Station Vamos nessa então Steve Wonder agora com Mother Funk O que a gente vai curtir uma do Steve Wonder O que a gente vai curtir uma do Steve Wonder A look at that Seven years of bad luck Good things in your past Yeah And you believe in things That you don't understand And you're so Superstition everywhere Very superstition Wash your faces Bring me of the problem Do all that you can To keep me Keep me in the daydream Keep me strong Keep me doing strong Stop changing You don't wanna save me Sad is the song Yeah And you believe in things That you don't understand E eu estou com a superstição everywhere Música Sad as a song, yeah When you believe in things That you don't understand And you're so good Superstition and rare Música E o radar de hoje recebe a Mother Funk Tocando clássicos do Soul Também do Funk 70 e do Black Brasil A gente segue curtindo mais essa gruveira de primeira E depois a gente faz o intervalo E na volta eu bato um papo com eles Para saber mais sobre essa proposta musical E é claro, mais música aqui no radar Vamos de som, Mother Funk aqui no palco do radar Gostava de música americana Pro baile dançar Todo fim de semana Manoel Manoel O bruxel Ia pro trabalho Cansado Às seis da manhã Ouvia no seu rádio Calcinhas E sutiã No rádio Era um fangueiro O trem tava lotado Pensou no seu salário Ficou desanimado Se eu fosse um político Minha vida não seria assim Manoel Manoel Foi pro céu Time to stand on, stand on, stand on Manoel Foi pro céu Dia após dia Ouvia sua avó lhe falar Sua avó lhe falar O mundo é fabuloso O ser humano É que não é legal No rádio Era um fangueiro O trem tava lotado Pensou no seu salário Ficou desanimado Se eu fosse americano A minha vida Não seria assim Manoel Manoel Foi pro céu Time to stand on, stand on, stand on Manoel Foi pro céu Manoel 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 Se inscreva no canal E já estamos de volta com o programa Radar Especial Black Music Hoje recebendo a banda Mother Funk Que está mandando ver uma grooveira de primeira Está fazendo todo mundo dançar aqui no estúdio Vamos bater mais um papo aqui com eles Vamos aproveitar agora aqui o mestre do groove aqui da banda Responsável aí pelo balanço e pela harmonia Cara, na hora de tirar essas músicas Vocês tocaram o Steve Wonder, primeiro bloco Que é um cara que gosta de dar uma complicadinha Às vezes em umas coisas simples Vocês acabam fazendo uma versão de vocês Ou tentam seguir exatamente ali as versões originais? Cara, a gente tenta sempre fazer o mais real possível Do que a gente escutou E o importante mesmo É a energia que a gente está passando na hora de tocar Não é nem se você está tocando certo Se você está tocando errado Que vale aquela intenção de fazer a galera dançar Cara, e a banda é bem recente E vocês já acabaram sentindo uma mudança já de repertório Nessas poucas apresentações aí Sentindo o set de vocês com o público De cara, de cara, o primeiro show a gente já sentiu Que vamos acertar isso, vamos acertar os pontos E aí quando a gente foi para o segundo show Fechou uma parceria com o coletivo de dança E cara, aí só foi Legal E aproveitando aqui, pode ser as meninas para responder também Vocês têm duas vozes femininas aqui A maioria dos artistas são homens Mas também são grandes cantores Pelo repertório que eu já vi até agora Não é fácil cantar um Steve Wonder Não é fácil cantar como o Michael Jackson O fato de vocês serem meninas Terem a voz mais aguda Facilita um pouco na hora de cantar esse estilo musical? Cara, eu acho que dificulta, na verdade A Eliane tem um registro mais agudo Soprano, meso, sou contra alto A gente consegue aproveitar esses arranjos que já existem E aí criar uma versão nossa Nas horas em que vai ter backing vocal Quem vai cantar A gente meio que divide o palco para isso Mas a gente sempre tenta cantar Preservando a nossa feminilidade Sem tentar imitar o artista Então fazer o que a gente consegue Com os recursos que a gente tem Porque você tem uma formação de duas Vocês dividem os vocais Não é uma principal e aí é outra de back A gente está dividindo À medida que o repertório vai aumentando A gente vai criando novas formas De trazer o repertório para o pessoal E você se propõe não só nessa experiência musical Mas a experiência total da Black Music Com dança junto Tem os meninos da Jeroquiz que estão acompanhando vocês Como é que foi essa parceria? Como é que surgiu? A gente foi, foi ideia inclusive do Rodrigo A gente trazia o coletivo Ele já tinha visto o trabalho do coletivo Já em outras festas Com estilo parecido com o que a gente toca A gente já conhecia o trabalho dele sensacional E aí a gente tentou trazer isso Justamente para criar um cenário Porque o som que a gente faz Ele não é um som que está tocando aí na noite Não é tão comum E para fazer com que as pessoas se animem E entendam qual é a nossa intenção E aproveitem o groove E trazer um pessoal que dança sensualmente bem Como eles dançam e tal Só ajudou na última festa que a gente fez Ninguém ficou parado do início até o final Isso graças à ajuda dos meninos aí Claro que a gente também tem a nossa parcela Que legal, eles também acabam chamando A dança para ter esse danço O pessoal fica inibido E aí eles soltam lá Pegam na cintura de um Dança com o outro Se jogam no chão Aquela coisa toda Fica tudo meio família E o repertório E o grupo A proposta do grupo deles É essa mesmo Funk, soul, music Street dance O coletivo Até onde eu pude entender com os meninos Ele existe há um certo tempo Coisa de um ano mais ou menos Tem um grupo que varia de tamanho Mas tem basicamente nove pessoas Uma menina Eles têm uma certa É bem democrática também A escolha De como é que eles vão tomar as decisões Eles têm uma agenda aí Que vai Já tem umas festas fechadas Mas basicamente de funk Um pouco de rap também Então eles estão bem adequados A nossa proposta O que eles ouvem Para se inspirar É bem o que a gente ouve Para a gente poder criar O nosso repertório Legal Vamos curtir mais um som De vocês aqui No palco do Radar O que a gente ouve agora? A gente vai fazer agora Um medley Foi a nossa ideia De trazer um pouco Do que a gente tem Assim da música americana Que é a nossa Identidade aqui Com música brasileira Vai ser Sossego Do Tim Maia E Channel Fools Que ficou conhecido Na voz da Aretha Franklin Legal E acompanhadas aí Dos meninos da Jeroquiz agora Vamos nessa então Radar com Mother Funk E mais os dançarinos Da Jeroquiz Agora a bola está Não me amole Esse barco De emprego Está vendo Não estou nessa O que eu quero Sossego Quero sossego O que eu quero Sossego O que eu quero Sossego Quero sossego O que eu quero O que eu quero O que eu quero O que eu quero Música 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 Muito legal, muito legal, rapaziada aqui do Jeroquiz, também agradecer a presença de vocês aqui na apresentação da Mother Funk. E era isso então, o radar especial de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse som de primeira que o pessoal vem apresentar aqui com esse repertório Funk 70, Soul Music e Black Brasil. Quero agradecer a vocês pela presença no radar de hoje, bom ano aí pra vocês, muitos shows e muitos trabalhos, quando tiverem novo repertório tragam pra gente aqui novamente pra gente mostrar. Então a gente curte mais um som da Mother Funk pra finalizar o radar especial Black Music de hoje. Confere aí, valeu, até mais! Música E aí, valeu, até mais! E aí, valeu, até mais! Música 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 Me peça alguma coisa já que sou tão boa moça assim Música 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 Música